Os Doze Discípulos Jesus, depois de ser batizado, começou a falar com as pessoas sobre Deus. Mas ele precisava de alguns ajudantes. Então, um dia Jesus estava perto da praia do Lago da Galiléia e tinha muitas pessoas por lá. Elas queriam ouvir o que ele ensinava sobre Deus. Foi aí que Jesus viu dois barcos perto dele, que eram de pescadores da região. Jesus já tinha percebido que estes pescadores estavam lavando as suas redes. Sabe o que isso queria dizer? Que eles não tinham conseguido pescar nadinha. Foi uma noite perdida de trabalho. Quando Jesus terminou de falar de Deus para aquele povo, ele chamou Simão Pedro, que era o dono de um dos barcos, e disse Vá para onde as águas são mais fundas e pode jogar as redes de novo. Simão, mesmo sem conhecer todo o poder de Jesus, respondeu Mestre, a gente se esforçou muito a noite toda tentando pegar peixe, mas não pegamos nada. Mas olha só, porque você está dizendo isso, a gente vai obedecer e lançar as redes de novo, tá bom? E assim eles fizeram. Quando Simão e os outros pescadores seguiram as instruções de Jesus e jogaram as redes, vieram tantos peixes, mas tantos peixes, que as redes começaram a rasgar e eles tiveram que pedir ajuda para outros colegas que estavam ali. Imaginem só como foi isso. Eles foram e encheram dois barcos com tantos peixes que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, disse Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, Simão e os outros que estavam com ele, André, Tiago e João ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Então Jesus disse, Venham comigo e ensinarei a pescar homens para o reino de Deus. Vocês serão meus amigos e discípulos. Talvez eles não tenham entendido muito bem a proposta de Jesus, afinal, estavam acostumados a pescar peixes e não homens. Mas mesmo assim eles responderam, Sim, Senhor, nós te seguiremos aonde fores. E assim eles deixaram o barco e seguiram a Jesus. Simão Pedro, André, Tiago e João foram os primeiros escolhidos para ajudar Jesus. Depois, Jesus andando pela cidade, escolheu Mateus, que trabalhava como cobrador de impostos. E ele desistiu de seu trabalho para seguir Jesus. Por fim, estes são os nomes dos doze discípulos de Jesus. Aos poucos, Jesus foi ensinando aos doze discípulos o que significava pescar homens. E eles aprenderam a falar do amor de Deus e ajudar as pessoas aqui na Terra. E você sabia que você também pode ser um ajudante de Jesus e falar do amor de Deus para as pessoas? Sim, nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, também podemos falar do seu grande amor. E sabe como você pode fazer isso? Falando de Jesus aos seus amiguinhos da escola, aos seus vizinhos e à sua família. Não brigar, não falar palavras feias e nem maltratar as pessoas. Ser sempre uma pessoa muito especial. Jesus chama cada um de nós de um jeito muito especial. Jesus não olha a cor, não olha o tamanho, se é rico ou se é pobre. Ele nos ama como nós somos. Ele quer que nós falamos do seu amor e que usamos nossos talentos, capacidades e inteligência para pregar para as pessoas que não o conhecem. Dizer que ele é Jesus e é o único caminho, a verdade e a vida. Parábola do Semeador Jesus contou parábolas para revelar a verdade para aqueles que queriam conhecê-lo e esconder a verdade daqueles que não se importavam. Um dia, Jesus estava à beira do lago e havia um monte de gente, porque eles queriam ouvir Jesus falar. Então, Jesus entrou num barco com alguns de seus discípulos e ficou perto da margem. Jesus usou histórias para ensinar-lhes muitas coisas. E uma dessas lições inclui esta história. Ele contou uma parábola de um semeador que saiu para plantar algumas sementes em seus campos. Enquanto ele estava jogando as sementes na terra, algumas caíram sobre o caminho duro. E já que as sementes não podiam afundar no solo, vieram os passarinhos e as comeram. Alguma das outras sementes caíram onde havia pedra no solo. Havia uma camada fina de terra no topo, mas haviam muitas rochas embaixo. Essas sementes cresceram, mas quando o sol saiu e tornou-se muito quente, elas morreram, porque as raízes não tinham profundidade e não poderia chegar à água, porque só havia rochas por debaixo delas. No entanto, o fazendeiro continuou a lançar as suas sementes na terra. E alguma dessas sementes caíram entre as ervas daninhas e espinhos. E as sementes não poderiam obter a luz solar suficiente. Os arbustos espinhosos cresceram mais e mais e as suas raízes assumiram cada vez mais o solo, de modo que os espinhos as dominaram e elas morreram. Por fim, haviam as sementes que caíram em um solo bom e fértil. Estas cresceram em pequenas plantas e depois ficaram muito maiores. E quando chegou a hora de colher, o semeador foi capaz de obter uma boa colheita. Quando Jesus terminou essa história, ele disse, Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Mais tarde, quando Jesus estava longe de todas as pessoas, os apóstolos lhe perguntaram sobre essa história. E Jesus disse, O semeador é como alguém que plantou e ensina as pessoas a respeito de Deus. Algumas pessoas são como as sementes que caíram à beira do caminho, onde não há solo. Quando elas ouvem a palavra de Deus, é como se a semente estivesse caído em seu coração. Ela ouve com atenção, mas então vem o inimigo e rouba a palavra de seu coração. Outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Elas ouvem a história da Bíblia e ficam animadas. Em vez de confiar no que aprenderam, logo que vem o problema, elas desistem e esquecem tudo sobre Jesus. Isso mostra que elas nunca realmente confiaram nele. As sementes que caíram em meio aos espinhos são as pessoas que ouvem e recebem a palavra. Mas as preocupações e os prazeres da vida são para elas o mais importante. Por isso, são como os espinhos que sufocam a palavra de Deus. Por exemplo, você ouviu que mentir é pecado, mas quando surge uma oportunidade de contar uma mentira, você pensa, Se eu falar a verdade, não irei conseguir o que desejo. E se você der ouvido a esses pensamentos, estará deixando que os espinhos da vida sufoquem a palavra que você recebeu. Mas, ainda bem que há pessoas com o coração como terra boa. São as pessoas que amam o Senhor. Elas acreditam em Jesus e confiam nele. Elas ouvem a palavra com alegria e não deixam que o inimigo venha roubá-la. A terra no seu coração é fértil. Ela lê a Bíblia e tem uma vida de comunhão com Deus, não permitindo que nada ocupe o lugar da palavra de Deus em seu coração. Jesus terminou a parábola dizendo que aquele que tem ouvidos, ouça. E Jesus quer que todos ouçam a sua palavra, mas nem todo mundo vai fazer o que ele diz. E sabe o que aprendemos com esta historinha? Jesus queria ensinar que a semente é a palavra de Deus. A boa terra é o coração pronto para receber a palavra. Nesta boa terra, a semente germina e produz bons frutos. E que tipo de solo você quer ser? Eu quero ser a boa terra onde a semente caiu. Quero dizer a todos o quanto Jesus nos ama e quanto podemos aprender com os seus ensinamentos. O Nascimento de Moisés Você lembra que na história de José, toda a sua família foi morar no Egito. Então, o tempo passou e José e todos os seus irmãos morreram. O Egito teve um novo faraó que não sabia nada a respeito de José. Ele era um homem muito mal e não gostava do povo de Deus. Em uma determinada época, faraó percebeu que o povo de Deus estava crescendo muito. E teve medo que todos eles se reunissem e se voltassem contra os egípcios. Por isso, ele deu uma ordem dizendo assim. Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Então sabe o que aconteceu? Os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam o povo de Deus, mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos. Fizeram com que a vida deles se tornassem amarga, obrigando eles a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos e nas construções e nas plantações. Mas, mesmo assim, faraó ainda estava com medo dos israelitas. E lá haviam duas mulheres parteiras que ajudavam as mulheres israelitas com seus bebês. Então, faraó deu a seguinte ordem para elas. Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte. Se nascer um menino, matem. Mas, se nascer uma menina, deixem que viva. Sabe por que ele disse isso? Porque ele tinha medo que os meninos israelitas crescessem e formassem um exército e lutassem contra o Egito. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Mas, com tudo isso, o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então, o faraó deu uma nova ordem ao seu povo. Jodem no Rio Nilo. Todos os meninos israelitas que nascerem. E foi um período muito desesperador. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher chamava-se Joquebed e ficou grávida. E deu a luz a um filho menino. Sabendo da ameaça de faraó, escondeu seu bebê por três meses. Mas era impossível continuar mantendo seu filho preso em casa sem fazer nenhum barulho. Afinal, bebês choram, não é mesmo? Quando ele chorasse, os egípcios ouviriam e mandariam jogá-lo à força no Rio Nilo. Então, o que fazer? Foi aí que ela teve uma ideia inspirada por Deus. Ela teria que ser forte e corajosa. Pois precisaria se separar do seu filho, confiando que Deus cuidaria dele. E na tentativa de salvá-lo, sabe o que ela fez? Ela decidiu colocá-lo em um cesto bem reforçado e deixá-lo na beira do rio. Miriam, sua irmã, já era crescida e ficou observando escondida o que ia acontecer com ele. Bem, naquele momento, a filha de faraó tinha ido tomar banho neste rio. Ela viu o cesto e mandou que as suas empregadas o pegassem e o levassem até ela. Quando a filha de faraó pegou o cesto, reconheceu que era um menino hebreu e teve compaixão e disse Que bebê mais lindo e fofo! Não posso deixá-lo abandonado aqui. A irmã do bebê, que observava tudo de longe, foi muito esperta. Ela foi até a filha de faraó e não comentou que ele era seu irmão. Então ela disse Olá, eu percebi que você está com um bebê muito pequeno. Acho que ele está com fome. Você quer que eu chame uma moça que eu conheço para que ela dê de mamar ao bebê? E a princesa concordou. Mal sabia ela que Miriam tinha ido chamar a própria mãe da criança. Só que ela não poderia nem desconfiar disso, não é mesmo? Joquebede foi até o local onde estava a princesa e a filha de faraó disse assim Eu encontrei esse bebê aqui no rio. Já que você tem leite e pode amamentá-lo, peço que você leve esse menino e cuide dele para mim, até ele ficar um menino maior. Eu te pago um salário para isso. Joquebede nem conseguia acreditar. Além de salvar a vida do filho, ela ainda ia ficar pertinho dele. Deus sabe como fazer as coisas. E tudo isso porque ele tinha um plano para ele. Então, a filha de faraó levou o menino e o criou. E lhe deu o nome de Moisés, porque o tirou das águas. Moisés cresceu como se fosse um egípcio, com todo conforto. Ele era como um filho para aquela princesa. E como Deus já sabia o quanto ele seria importante para uma certa missão, a ser cumprida quando ele se tornasse um adulto, sua vida foi preservada. E essa missão nós vamos ver no próximo vídeo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? A nossa vida nunca aconteceu por acaso. Ninguém nasceu por engano. Deus conhece todas as pessoas que existiram, que existem e que ainda vão nascer. E além disso, ele tem um plano maravilhoso já prontinho para cada uma delas. Mas para isso, nós precisamos confiar e obedecer a Deus. Por isso, sempre quando estivermos com medo ou aflição, devemos confiar em Deus e pedir que Ele nos dê uma ideia, um plano, para superar as adversidades. Há muitos anos atrás, não existia nada no universo. Até que Deus resolveu criar todas as coisas. E no sexto dia, então Ele criou o ser humano. Ao contrário dos outros animais que Deus havia criado, Deus criou o homem e a mulher de uma forma muito especial. O Senhor começou a juntar o barro da terra e desse barro Ele fez a forma de uma pessoa. Então, para dar vida ao homem, Deus soprou nas suas narinas e lhe deu a vida. E foi dessa forma que Deus criou o primeiro ser humano da história. Lembra o nome dele? Adão Depois disso, Deus criou um outro ser humano, que foi a mulher. Sabe como Deus fez para criar a mulher? Deus fez com que Adão ficasse com muito sono e dormisse pesado. Durante o sono de Adão, Deus tirou uma das suas costelas e a partir daquela costela, criou a mulher. Lembra qual foi o nome que a mulher recebeu? Eva Deus havia feito um lindo lugar para eles viverem. Era um belo jardim que Deus havia feito. E ele estava cheio de deliciosas frutas de todos os tipos. Um rio de água pura corria pelo jardim. E esse lugar foi chamado de Jardim do Éden. E lá, Adão e Eva tinham tudo o que era necessário para serem felizes. Imagina só, vivia num lugar tão perfeito, onde não havia pecado e nem qualquer outra coisa ruim. Mas sabe qual era a melhor parte? É que naquela época, o homem e a mulher podiam conversar com Deus todos os dias, livremente. Não tinha nenhuma restrição. No fim da tarde, o Criador sempre conversava com Adão e Eva. Deveria ser muito legal ouvir a voz de Deus assim, com tanta simplicidade, você não acha? Mas infelizmente Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e fizeram algo bem ruim e perderam a amizade de Deus. O que será que eles aprontaram? No meio do Jardim do Éden, cresceram duas árvores muito especiais. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para Adão e Eva que eles poderiam comer o fruto de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se isso acontecesse, os seus olhos se abririam para o mal e Deus queria poupá-los do sofrimento e da dor. As coisas estavam indo muito bem durante algum tempo, mas no Jardim do Éden havia um animal muito maldoso e esperto. Sabe quem era? Era a serpente. Só que essa serpente não era como uma cobra qualquer, como vemos hoje em dia. Essa serpente era inimiga de Deus e queria destruir toda a criação. Em um certo dia, antes de que Deus viesse conversar com Adão e Eva, Eva começou a ouvir uma voz diferente. Uma voz que a envolvia e a deixava muito intrigada. Essa voz parecia boa e muito convincente. Hum... Você sabe de quem era a voz? Era a voz da serpente. A serpente resolveu enganar a Eva. Ela era muito esperta e queria convencer Eva de que não tinha problema dela comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, enquanto Eva passeava pelo jardim, a serpente falou Eva, você sabe que árvore é essa? E seu fruto maravilhoso, você já provou? Afinal, Deus mandou você aproveitar esse lindo jardim, não mandou? Eva logo respondeu Sim, é verdade. Deus disse que nós podíamos comer todas as frutas, mas dessa aí não. Deus falou que a gente não pode tocar nela, muito menos comer o fruto. E a serpente disse Se você comer dessa fruta, você vai ficar esperta igual ao próprio Deus, porque você irá saber de tudo e serão muito poderosos. Quando Eva ouviu isso, começou a olhar aquele fruto de uma forma diferente. Ela ficou curiosa e animada. Então ela pensou Hum, a serpente parece estar certa. Acho que seria bom ser igual ao próprio Deus. Vou comer aqui rapidinho. Eva foi enganada pela malvada serpente, que distorceu o que Deus disse. E além de comer, ela deu o fruto a seu marido Adão, e ele comeu também. Que tristeza! Então Adão e Eva desobedeceram a Deus ao fazer isso. Então eles pecaram. E isso foi um grande erro. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada e nos afasta de Deus. Agora, Adão e Eva conheciam o mal, e acabaram de estragar o mundo perfeito que Deus havia feito. De repente, eles ficaram com medo e com muita vergonha porque foram desobedientes. Então eles perceberam que estavam nus, e costuraram roupas de folhas e se esconderam de Deus. Bem, nós sabemos que não podemos nos esconder de Deus porque Ele sabe de tudo e pode ver tudo. Mas mesmo assim, eles se esconderam. No fim da tarde, Deus veio visitá-los como sempre fazia. E ao chegar, Deus perguntou a Adão e Eva, Por que vocês estão se escondendo? Claro, Deus já sabia a grande bobagem que eles tinham feito, mas mesmo assim perguntou, Por que vocês me desobedeceram? Cada um deles começou a se desculpar e colocar a culpa no outro. Não fui eu, Senhor. Foi a Eva que comeu primeiro e me deu, disse Adão. A culpa não foi minha, Deus. Foi a serpente que me enganou e eu comi, dizia Eva. Por causa da atitude deles, o pecado entrou no mundo, e Deus precisou tomar muitas decisões difíceis. Adão e Eva receberam roupas de pele de animal feita pelo Criador, e o Senhor teve que expulsá-los do Jardim do Éden. A desobediência afastou Adão e Eva de Deus, e o mais triste é que o plano de Deus de viver pertinho deles foi por água abaixo. Depois, Deus colocou um anjo na porta do Jardim para guardar e proteger o Jardim. Sabe o que aprendemos com essa história? Que quando Deus nos dá uma ordem, é sempre para o nosso bem. A desobediência tem consequências ruins, por isso, obedecer a Deus nos protege e protege as pessoas à nossa volta. Deus nos criou para fazer companhia eterna para Ele, mas com o pecado, o homem perdeu a vida eterna. Mas como Deus nos ama demais, Ele nunca quis que a gente ficasse longe dEle, e bolou um plano perfeito. Um plano para nos salvar do pecado e da morte. Caim e Abel Você lembra que o primeiro casal a habitar o mundo foi Adão e Eva? Então, eles tinham se afastado de Deus, e colheram graves consequências com o seu pecado. Contudo, eles seguiram em frente, deixaram o paraíso para trás, e foram conquistar o mundo. Havia muitas dificuldades no caminho, então eles teriam que se defender dos animais selvagens, e por isso, sabe onde eles foram morar? Em cavernas. Mas Deus ainda os amava, porque eles tinham sido criados por Ele. O tempo passou, e sabe o que aconteceu? Adão e Eva ficaram muito felizes quando tiveram seu primeiro bebê, que era um menino, e eles deram-lhe o nome de Caim. De longe, trazia plantinhas com lindas flores e frutinhas gostosas. Um tempo depois, eles tiveram seu segundo filho, que também era um menino, e ele se chamava Abel. Abel era um menino que gostava muito de brincar, e seu melhor amiguinho sabe quem era? Um cachorrinho. Saía correndo com ele, e gostava muito de andar pelos campos. Com o tempo, ele fez amizade com algumas ovelhas fofinhas, e elas o seguiam aonde quer que ele fosse. Adão, Eva e sua família eram como qualquer outra família que existe nos dias de hoje, pois Adão trabalhava para dar o sustento, e Eva cuidava dos seus filhinhos. Abel e Caim cresceram sabendo que tinham que adorar ao Senhor, pois seus pais o ensinaram a orar e buscar sempre o nosso Deus. O tempo passou, e quando Caim cresceu, ele se tornou um fazendeiro, porque gostava de plantas e frutas. Já Abel se tornou um pastor de ovelhas, porque amava os animais. E os dois temiam ao Senhor. Porém, no coração de Caim, havia maus pensamentos. E no coração de Abel, havia sempre mais vontade de adorar e buscar a presença do Senhor. E aí, sabe o que aconteceu? Em um dia, Caim e Abel trouxeram um presente para Deus, para lhe agradar por todas as coisas boas que ele tinha feito por eles. Então, eles construíram um altar para o sacrifício, pois era desta forma que eles faziam as coisas há muito tempo atrás. Abel queria oferecer algo muito especial, e pegou o seu primeiro cordeirinho que nasceu no seu rebanho, e ofereceu como sacrifício. Já Caim não queria ter muito trabalho naquele dia. Não sabemos o motivo, mas Caim separou uma oferta ruim para Deus. Sabe, Deus tinha algumas regras sobre sacrifícios naquela época. Por isso, ele acabou gostando mais daquela que Abel ofereceu. Sabe por quê? Porque Abel estava obedecendo ao que Deus havia dito que fizesse. Mas a oferta de Caim não foi aceita. Então, ele ficou muito bravo. Deus amava os dois irmãos igualmente. Mas ele disse para Caim, Por que você está furioso? Se você fizer a sua oferta com amor e carinho, eu também aceitarei com prazer. E se você continuar com maus pensamentos em sua cabeça, eles vão lhe trazer muitos problemas. Você só precisa aprender a ouvir e a obedecer. Só isso. Mas Caim não deu ouvidos a Deus. E daquele dia em diante, Caim estava com ciúmes do seu irmão. Imaginem só. E não gostava mais dele. Que triste você não acha? Porque Abel não tinha feito nada para o seu irmão. Caim deixou o mal entrar em seu coração. Então, ele planejou algo muito terrível. Vamos ver o que foi? Ele convidou seu irmão até o campo. E lá ele fez algo que deixou Deus muito entristecido. Caim atacou seu irmão e o matou. Quanta tristeza! Mais tarde, naquele mesmo dia, Deus viu Caim trabalhando no campo no sol quente. E lhe perguntou. Caim, onde está seu irmão Abel? Caim respondeu a Deus com muita falta de respeito. E disse. Não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Mas Deus já sabia a coisa terrível que Caim tinha feito. E por ele ter agido desta forma, sabe o que Deus fez? Ele o expulsou daquela terra. E assim, ele aprendeu uma lição muito triste. E por causa disso, nunca mais ele viu seu pai Adão e sua mãe Eva. Ele se tornou um fugitivo para sempre. Ele não tinha mais a proteção de Deus. Mas mesmo assim, Deus colocou nele um sinal para que ninguém o matasse. E foi assim que Caim afastou-se da presença do Senhor. Alguns disseram que ele foi visto lá pelas bandas do leste do Jardim do Éden. Sabe o que aprendemos com essa história? Ao invés de entender por que sua oferta não tinha sido aceita, Caim ficou com raiva de seu irmão Abel. Por isso, precisamos nos lembrar que Deus nos ama e devemos obedecê-lo sempre. Não porque temos medo dele, mas porque o amamos. Ter inveja de alguém é pecado. E o pecado é tudo aquilo que desagrada e nos afasta de Deus. Se você algum dia ficou com raiva de alguém porque recebeu algo que você queria, você não deve ficar com raiva. Tem que ficar feliz por ela. E tentar entender qual o motivo que você não recebeu, ok? O sonho de José Este é José. Ele era um rapaz muito bom. E aos 17 anos de idade, ajudava seu pai Jacó apacentando os rebanhos junto com alguns de seus irmãos. Jacó, cujo nome tinha sido mudado para Israel, tinha uma família bem grande. E ao todo, José tinha 11 irmãos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dã, Naftali, Gade e Asser. E seu irmão caçula, que era filho da mesma mãe Raquel, chamado Benjamim. Jacó gostava mais de José do que dos outros filhos. E acabava demonstrando isso, o que fazia com que os irmãos de José sentissem ciúmes dele. Um dia, Jacó mandou fazer uma túnica colorida bem bonita para dar de presente para José. E quando seus irmãos viram isso, ficaram com mais raiva dele. Além disso, José tinha o dom de ter sonhos espirituais. Deus dava sonhos para José que tinham significados especiais, sabe? Pois tinham a ver com algo que iria acontecer no futuro. Então, um dia, José teve um sonho e foi todo empolgado contar para seus irmãos. E no sonho, ele contou que ele estava amarrando feixes de trigo no campo e que os feixes dos irmãos se inclinavam diante do feixe dele. Os irmãos de José, com muita raiva, disseram Você acha que vai ser nosso rei? Nosso governador? E isso deixou eles mais nervosos ainda, por causa deste sonho. Mas, logo, José teve outro sonho e ele contou novamente para seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Quando o pai e os irmãos ouviram, o pai repreendeu e lhe disse Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? No entanto, o pai de José ficou refletindo sobre o que José havia dito. Mas seus irmãos tiveram ainda mais ciúmes dele. Certo dia, os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho de seu pai Israel longe de casa. E Israel disse a José Filho, como você sabe, seus irmãos estão cuidando do nosso rebanho. Quero que você vá até lá, ver se está tudo bem com seus irmãos e com o nosso rebanho e traga-me notícias. Sim, senhor, respondeu ele. E assim, José foi em busca dos seus irmãos. E quando o viram de longe, antes que chegasse, um deles falou Xiii, lá vem o sonhador. Vamos acabar com ele. Esta é a nossa oportunidade. Depois, a gente conta para o nosso pai que um animal selvagem o comeu. Ele nem vai desconfiar. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo da mão dos seus irmãos e disse Não vamos tirar a vida dele. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogá-lo num buraco bem fundo aqui neste deserto. Desse jeito, a gente não suja nossas mãos, mas ele acabará morrendo. Mas Rubem disse isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. E quando José chegou perto de seus irmãos, eles arrancaram a túnica que ele tinha ganhado de presente do seu pai e jogaram num buraco bem fundo e sem água, como tinham combinado. Quanta maldade! E agora, o que será de José? Logo em seguida, ainda perto dali, os irmãos de José viram uma caravana de ismaelitas e resolveram que, em vez de deixar o irmão morrer naquele buraco, iam vendê-lo para aqueles homens maus. Então, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam para os ismaelitas, que o levaram para o Egito como escravo. Em seguida, eles mataram um bode e mancharam a túnica de José com sangue. E quando voltaram para casa, mentiram para seu pai, dizendo que ele tinha morrido atacado por um animal. Eles mostraram a túnica de José manchada de sangue. Então, Jacó sofreu muito com a notícia e chorou muitos dias por seu filho. Enquanto isso, ao chegar no Egito, como José era forte e novo, ele era um escravo muito caro. E os mercadores ismaelitas conseguiram vender José para uma pessoa muito importante no Egito. Um homem chamado Potifar. Ele era muito rico e importante, pois trabalhava no palácio para faraó. Lá no palácio, como escravo, Potifar gostou tanto de José que colocou o rapaz para ser um empregado particular. E tudo o quanto José fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Mas, sabe o que aconteceu? Um dia, quando não tinha mais ninguém na casa de Potifar, só a mulher dele e José, a esposa de Potifar, mesmo sendo casada, começou a se interessar e gostar de José. Imaginem só! Mas José não quis nada com ela, porque ele sabia que era errado. Pois ele obedecia a Deus e respeitava muito seu marido. Mas, a mulher insistiu muito e como ele não aceitou, a esposa de Potifar ficou com muita raiva de José. Quando seu marido chegou no palácio, ela contou muitas mentiras sobre José, dizendo que ele havia agarrado a força. E por causa disso, sabe o que aconteceu? Potifar mandou prender José injustamente no palácio. Mas, mesmo na cadeia, José também se destacava no que fazia, pois Deus estava sempre com ele em todas as situações. Um dia, o padeiro e o copeiro de faraó foram presos junto com ele. E os dois tiveram sonhos. E eles contaram um sonho para José. E ele os ajudou, interpretando os sonhos que tiveram. Lembra que José tinha o dom de sonhar e também de entender os sonhos? José fez isso. E todos ficaram impressionados com ele. Depois de interpretar os sonhos, José disse para o copeiro que quando ele fosse solto, falasse bem dele para faraó. Bem, quando o copeiro foi solto, ele voltou a servir a faraó e esqueceu-se de José. E José ainda continuava preso. Mas, a sua vida estava prestes a mudar. O que será que vai acontecer? Vamos ver no próximo vídeo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha de hoje? Apesar de toda a injustiça que sofreu, José continuou fazendo o que era correto diante de Deus. Não se vingou ou desistiu de seguir a Deus. E sabe, quando Jesus estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados, ele também foi zumbado e odiado, mas ele não se vingou e permaneceu até o fim. E nós devemos seguir o seu exemplo. Se escolhermos não pecar e seguir fazendo a vontade de Deus, mesmo quando alguém tenta nos machucar ou somos injustiçados, o Senhor cuida de nós. A Arca de Noé O que você gosta de fazer em um dia chuvoso? Essa é a história de uma grande chuva que caiu durante dias e dias, inundando a terra toda. Imaginem só! Mas Deus é muito amoroso e salvou uma família que confiava nele. E também muitos animais. Essa história aconteceu há milhares de anos. Mais ou menos 5 mil anos ou mais. Sabe como foi? Bem, existiu uma época em que as pessoas eram muito, mas muito más. As pessoas faziam muitas coisas erradas. Brigavam, mentiam, cometiam crimes e toda hora faziam algum tipo de maldade. Mas Deus estava vendo tudo isso. Ele viu que lugar terrível o mundo havia se tornado. E seu coração estava muito triste. Então, sabe o que ele fez? Ele decidiu destruir o mundo que tinha sido criado por ele. E agora? Mas será que no meio de tantas pessoas não existia ninguém bom? Dentre todas aquelas pessoas, a única pessoa que ainda gostava de fazer o que era certo se chamava Noé. Sim! Ele tinha três filhos. Um se chamava Sen, o outro se chamava Can e o outro Jafé. Então, Deus resolveu conversar com Noé e contar para ele o seu plano. Certo dia, em uma das suas orações, Deus falou assim para Noé. Noé, o mundo irá sofrer um grande dilúvio, que irá cobrir a terra toda com água. Por isso, você, Noé, precisa construir uma grande arca. Pois vai chover tanto, mais tanto, que toda criatura dessa terra morrerá. Mas, com você vai ser diferente. Eu prometo fazer uma aliança contigo. Você vai entrar em uma embarcação com a sua mulher, seus três filhos e as mulheres deles. Você também vai colocar dentro dessa arca um casal de cada espécie de animal, para que sobrevivam com vocês. Uau! Que máximo! Uma grande arca! Pois é, parecia o máximo mesmo, mas não foi fácil para Noé. Deus havia dado todas as medidas para Noé e os planos de como construir a arca, tintim por tintim. Noé sabia cada detalhe e obedeceu tudo que Deus ordenou. Porém, a arca levou muitos e muitos anos para ser construída e deu um trabalhão. Imaginem só, ela tinha que ser gigante, enorme, para caber tantos bichos. Marcos, macacos, girafas, leões, elefantes, ursos, pássaros, coelhos, ufa e muito mais. Eles provavelmente tiveram que construir muitos recintos separados para os animais. E também um grande espaço para caber toda a comida que iam precisar. Enquanto a família construía a arca, eles iam avisando as pessoas que o Senhor iria trazer um grande castigo. Por isso, as pessoas deveriam se arrepender das coisas erradas que faziam. Pois elas ainda teriam a oportunidade de se arrepender. Mas, ao invés disso, as pessoas más simplesmente riam e zombavam de Noé. Eles provavelmente pensavam que a família inteira estava maluca. Mas Noé sabia que não estava louco e deixou de escutar a todos os insultos e continuou trabalhando na arca. Noé trabalhou, trabalhou, trabalhou e a arca finalmente ficou pronta. Tinha chegado o momento. Deus avisou que o dilúvio começaria e que era hora dele fazer o que tinha sido combinado. Então, todos se apressaram para entrar na arca. Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos entraram na arca. De todos os animais que existiam, vieram dois, macho e fêmea, para a embarcação. Você acredita que os animais vieram até Noé sozinhos? Era mesmo um grande milagre. Então, depois que todos estavam a bordo, Deus fechou a porta da grande arca. De repente, começou a chover. Primeiro, umas pequenas gotinhas. Depois, uma forte chuva que durou 40 dias e 40 noites. E sabe o que aconteceu? As pessoas do lado de fora perceberam que Noé tinha razão. E que elas deveriam se arrepender, para que pudesse entrar na arca também. Mas agora, infelizmente, já era tarde. Toda a terra foi inundada de água. Aos poucos, a água começou a baixar. Até que a arca pousou sobre uma montanha. Noé pôde finalmente sair da arca com a sua família. Que alegria! E todos os animais sãos e salvos, para recomeçar a vida na terra. Deus, então, cumpriu o que prometeu. E garantiu que nunca mais enviaria tanta chuva sobre a terra, como no dilúvio. E para todos se lembrarem da promessa que ele fez, ele criou um lindo arco-íris, que aparece nos dias de chuva no céu. Sabe o que aprendemos com essa história de Noé? É que quando decidimos andar com Deus, muitas pessoas poderão zombar de você, tirar sarro. Mas você deve fazer como Noé, confiar que Deus vai lhe ajudar. Sabe, todos nós podemos fazer algo errado, mas nós temos a chance de nos arrependermos. E isso não significa que perdemos a nossa salvação. Deus sempre quer nos dar o perdão. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos livrar de todo o pecado. As 10 pragas do Egito No vídeo anterior, nós vimos que Moisés havia fugido do Egito, e foi morar em Midian. O tempo passou cerca de 40 anos, e Moisés já estava com 80 anos, e continuava se escondendo no deserto. Lá, ele se casou e teve filhos, e ajudava Getro, o seu sogro, a tomar conta das ovelhas. Bem, muitos anos se passaram, e aquele faraó acabou morrendo. E outro faraó virou rei do Egito, onde moravam os israelitas. Até que um dia, Moisés teve uma experiência que mudou a sua vida. Sabe o que aconteceu? Moisés levou seu rebanho para o outro lado do deserto, e foi até o Monte Oreb, o Monte Sagrado. E quando ele olhou para cima, de repente viu um espinheiro, uma sarça, que estava em fogo. Porém, não se queimava. Moisés se aproximou e pensou. Que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro, e disse Moisés. E ele respondeu Eis-me aqui. Tire as sandálias, pois o lugar onde estás, é lugar sagrado. Então, Moisés cobriu o rosto, porque ficou com muito medo de olhar para Deus. E logo em seguida, ele ouviu o que Deus queria lhe dizer. E o Senhor disse que viu o quanto o seu povo estava sofrendo no Egito, e que iria levá-los para morarem em um lugar muito bom e rico. E eles não seriam mais escravos dos egípcios. E que Moisés deveria retirar o povo hebreu do Egito. Ao ouvir aquilo, Moisés ficou com muito medo. Ele sabia que o exército do Egito era poderoso, e que tentar fugir seria impossível. Então Moisés perguntou a Deus Quem sou eu, para ir falar com o rei do Egito, e tirar daquela terra o povo de Israel? Afinal, os egípcios eram soldados treinados, já haviam participado de muitas guerras, mas os hebreus não. Se eles tivessem que lutar contra o povo do Egito, seria um desastre. Mas Deus disse que estaria com Moisés quando ele tirasse do Egito o seu povo. E eles iriam o adorar neste monte, e isso seria uma prova de que o Senhor o enviou. E assim Moisés e os líderes do povo de Israel deveriam ir falar com o faraó, e dizer que o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a eles. Porém, Deus sabia que se o faraó não fosse obrigado, ele não deixaria os hebreus irem embora. Por isso, Deus usaria o seu poder para fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Moisés falou para o Senhor através da sarça ardente que ninguém ia acreditar nele. Mas o Senhor lhe disse que faria alguns milagres para convencer o povo. Depois, mesmo assim, Moisés continuou com medo, dizendo que não sabia falar direito, e que não poderia liderar um povo. Deus então lhe disse para chamar seu irmão Arão, para o ajudá-lo. Desta forma, Arão iria falar quando necessário, e iria servir para dar confiança a Moisés. Então, finalmente Moisés concordou e foi falar com seu sogro Getro. E assim, partiu com sua família de volta para o Egito. Quando Moisés se aproximou do Egito, Deus enviou seu irmão mais velho, Arão, para o deserto para o encontrá-lo. Moisés estava muito feliz em vê-lo, e disse para Arão tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado a dizer. Em seguida, Moisés foi até o palácio e levou Arão, para o ajudá-lo nesta missão. Eles pediram para Faraó que ele deixasse o povo hebreu sair do Egito para voltar à terra deles, Canaã. E eles falaram, O Senhor mandou que o meu povo fossem ao deserto celebrar uma festa a ele. Quando eles estavam diante de Faraó, Deus até fez um milagre para que Faraó se convencesse que Moisés e Arão tinham sido mesmo enviados por Deus. Sabe o que aconteceu? Deus transformou o cajado de Moisés em uma cobra. Mas você pensa que Faraó ficou convencido? Não, 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 não. Afinal, eram muitos escravos, que faziam muitos trabalhos para a nação do Egito. O Faraó disse, Eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel fazer festa nenhuma no deserto. Naquele mesmo dia, o Faraó ordenou aos seus soldados que os hebreus trabalhassem ainda mais. Porém, Deus avisou que se Faraó não obedecesse ao que Moisés pedia, ia mandar uma praga sobre o Egito. E foi o que aconteceu. Moisés e Arão foram novamente a Faraó. E disseram, Tenho pedido em nome do Senhor, que deixe o povo hebreu ir adorar ao Senhor no deserto, mas você não quer. Para você saber que o Senhor é o Deus verdadeiro, vou tocar com meu bordão no rio Nilo, e as águas vão se transformar em sangue. Sabe o que aconteceu? Todas as águas do Egito se transformaram em sangue. Isso mesmo. Todas. As águas dos rios, das piscinas, a que estava na garrafa que eles iam beber. Todinhas. Mas tem um detalhe. Onde o povo de Deus morava, a água continuava normal, transparente e boa para beber. E mesmo vendo o poder de Deus em tudo isso, Faraó continuou teimando. Bem, sete dias depois, Moisés e Arão foram lá de novo falar com Faraó, fazer uma segunda tentativa. Moisés explicou o que Deus tinha mandado a ele falar, mas Faraó não quis nem saber. Então não teve jeito. Arão estendeu seu bordão sobre as águas do Egito e começaram a surgir um monte de rãs. Todo lugar tinha rã. Nessa hora, o Faraó ficou muito assustado, porque ninguém conseguia parar aquelas rãs. Diga ao seu senhor para que essas rãs saiam daqui. Se essas rãs forem embora, eu deixarei vocês irem para o deserto, para servirem ao seu Deus. Moisés orou para que as rãs fossem embora, e elas foram. Só que depois que as rãs saíram, o Faraó mudou de ideia e não deixou os hebreus irem para o deserto. Um tempo depois, Moisés e Arão tentaram mais uma vez. E o teimoso Faraó continuou ignorando o que Deus tinha mandado eles pedirem. Então, nada feito. Deus mandou a terceira praga, que foi a de piolhos. Imaginem só todo mundo do Egito. Homens, mulheres e crianças coçando a cabeça, cheios de piolhos. É muito ruim, não é mesmo? Mas mesmo assim, Faraó não deixou o povo de Deus ir embora. Depois, Deus avisou Moisés que enviaria um montão de mosca para todo o Egito. Então, milhões de mosca invadiram o Egito. Mais uma vez, Moisés pediu ao Faraó que deixassem os hebreus irem para o deserto, fazer a sua festa. E Faraó disse que deixaria o povo ir. Mas pediu que primeiro Moisés orasse a Deus para que as moscas fossem embora. Moisés orou e as moscas foram embora. E no dia seguinte, sabe o que aconteceu? Faraó mudou novamente de ideia e não deixou os hebreus saírem. Moisés voltou ao Faraó e disse, Já que não deixa o meu povo ir, Deus enviará uma praga aos animais do Egito, e uma boa parte deles morrerá de praga. E no dia seguinte, quase todos os animais do Egito estavam mortos com pragas. E mesmo assim, o Faraó não deixou o povo hebreu sair. Depois disso, Moisés disse ao Faraó, Já que não deixa o meu povo ir, o Senhor vai mandar úlceras machucados em todos os egípcios. Então, todos os egípcios ficaram cheios de machucados. Mesmo com o povo sofrendo, o Faraó não liberou Moisés e os hebreus. Então, Deus enviou a sétima praga. Primeiro, o Senhor avisou que os hebreus deveriam recolher seus animais e tomar cuidado, pois ele enviaria uma chuva de pedras. Então, naquele dia, caiu uma chuva de pedras e até fogo. O Faraó mandou chamar a Moisés e disse que deixaria os hebreus irem, mas quando a chuva de pedras parou, ele voltou atrás e não deixou os hebreus saírem. Mais uma vez, Moisés foi falar com o Faraó e disse, Você quer continuar sendo humilhado pelo Senhor? Deixe o meu povo ir, ou então enviarei uma praga de gafanhotos, que vai acabar com as plantações do Egito. Mas Faraó então perguntou quem iria ao deserto, pois achou que eram somente os homens. E Moisés respondeu que iriam os homens, mulheres, crianças e até o gado. Então o Faraó não deixou. Então veio um enxame de gafanhotos que devorou toda a erva do Egito. Faraó chamou Moisés e disse que deixaria o povo ir se os gafanhotos fossem embora. Moisés orou e os gafanhotos foram embora. Depois disso, o Faraó voltou atrás e não deixou o povo ir. De novo Moisés foi a Faraó e avisou, Se você não deixar meu povo ir, o Egito viverá em trevas. Por três dias o Egito ficou encoberto, cheio de trevas. Parecia que não tinha noite e dia, apenas noite. Então o Faraó chamou Moisés e disse que deixaria o povo ir. Mas, quando o sol voltou a brilhar, o Faraó desistiu e não deixou o povo ir. Então o Senhor avisou Moisés que enviaria a décima e última praga. Essa seria a pior de todas. O Senhor avisou que todos os primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos, morreriam. E Faraó tinha um filho menino. Porém, na casa dos israelitas será diferente. O sangue será como um sinal para indicar as casas do povo de Deus. E quando o Senhor vir o sangue, passará adiante. A praga de destruição não os atingirá quando o Senhor ferir o Egito. Moisés e Arão avisaram, avisaram de novo, tentaram de tudo. Mas Faraó não acreditou. E o pior aconteceu. No dia que Deus determinou, o filho de Faraó e todos os primeiros filhos das famílias egípcias morreram. Houve grande choro naquela noite. Naquela mesma noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse. Saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito. Deus avisou tanto através de Moisés e Arão. Não precisava nada disso. O problema é que Faraó não queria obedecer de jeito nenhum. E isso prejudicou todo o seu povo. Os hebreus sabiam que eles tinham que deixar o Egito rapidamente. Eles levaram todos os seus pertences e seguiram Moisés. Porém, um tempo mais tarde, o Faraó mudou de ideia e disse. O que foi que eu fiz? Deixei os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. E agora, o que Faraó vai fazer? No próximo vídeo nós vamos ver o que aconteceu com o povo de Deus. Mas sabe o que aprendemos com a atitude teimosa de Faraó? Muitas vezes nós passamos por dificuldades na vida porque somos teimosos e não queremos ouvir o conselho de um homem de Deus ou do próprio Senhor. O primeiro milagre de Jesus Depois de haver chamado muitos de seus amigos para ajudá-lo em seu ministério, Jesus foi convidado para uma festa de casamento em uma pequena cidade chamada Caná da Galiléia. A mãe de Jesus, Maria, também estava no casamento, bem como alguns de seus discípulos. No meio da festa, de repente aconteceu uma coisa muito desagradável. Sabe o que aconteceu? Todo o vinho do casamento havia acabado. Naquela época não existiam muitas bebidas, então os adultos costumavam sempre tomar vinho em eventos como este. Mas e agora? O que eles dariam para os convidados beberem? Já pensou? Você estar em uma festa brincando e não ter nada para beber? Nem suco, nem mate, nem refrigerante, nem água, nem nada. Então, a mãe de Jesus se aproximou dele e disse, Eles não têm mais vinho. Com isso, Maria está sugerindo que Jesus faça algo para resolver o problema. E Jesus lhe disse, Ou seja, ainda não era a hora dele ser reconhecido como o Messias, Salvador. Mas Maria já sabia que ele iria resolver o problema de algum jeito. Ele sempre resolve. Então, sabiamente, ela falou às pessoas que estavam trabalhando na festa. Ei, vocês que estão aí na cozinha trabalhando, façam tudo o que Jesus disser, ok? Ali perto estavam seis vasos de pedra, que cabiam mais ou menos de 80 a 100 litros de água. Jesus disse a eles, Encham de água todos esses vasos. E eles encheram até a boca. Depois, levem os vasos ao chefe responsável por todas as comidas e bebidas que saem da cozinha. Quando o chefe provou o que estava dentro daqueles vasos, uma surpresa. A água tinha se transformado em vinho. E não era um vinho qualquer. Era o melhor vinho de todos. Ele ficou tão admirado, mas não percebeu que era um milagre. Então, ele chama o noivo e diz, Não estou entendendo nada. Sempre que a festa começa, servimos o melhor vinho primeiro. E depois que todo mundo já bebeu, colocamos um vinho pior, porque assim as pessoas nem percebem. Mas esse vinho aqui é muito melhor do que o vinho que servimos assim que a festa começou. Que bom! O problema tinha sido resolvido. E a festa pôde continuar tranquilamente, com as pessoas conversando, comendo, bebendo, enfim, se divertindo. Jesus é muito lindo mesmo. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. E ele sempre leva a alegria onde ele está presente. E com esse primeiro milagre de Jesus transformar a água em vinho, todos começaram a reconhecer as coisas maravilhosas que ele fazia. E a perceber que ele não era um homem qualquer. Que ele era Deus. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? Jesus é um Deus bom, que nos ama e faz milagres para nos alegrar. Ele sabe tudo o que necessitamos e todas as coisas podem ser um milagre que Jesus quer fazer em nossas vidas. Vocês viram o que Jesus fez para ajudar naquela festa? Ele não precisava ajudar, pois era apenas um convidado. Mas ele se preocupa com todas as coisas, principalmente quando temos um problema. Ele sempre está ao nosso lado para nos ajudar, até nas pequenas coisas. E a palavra de Deus diz, Eu estarei com vocês todos os dias. Jesus quer ficar perto de você sempre, todo dia. Você pode convidá-lo para ser a sua companhia. Ele é o seu melhor amigo e sempre te deixará alegre. Gostou da nossa história de hoje? Então capricha no like e já se inscreva no canal para não perder as nossas próximas historinhas bíblicas. Não se esqueça de ler a Bíblia e falar com Deus todos os dias. Que Deus te proteja e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma